um salve salve galera do youtube aqui é o Ioriagama no canal IoriGames seja muito bem-vindo ao canal trazendo mais uma gameplay para vocês blitz brigades foi o jogo escolhido da vez é isso aí o blitz brigada aí né jogo interessantíssimo muito bom cara é um jogo free-to-play FPS né no qual eu tô jogando um modo agora capture the flag né capture the flag capturas de bandeira e muito bom mesmo muito bom divertido pra caramba gráfico lindo embora seja cartonizado mas o gráfico é lindo 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 mesmo de morrer bastante detalhado né com bastante efeito pode ver pode ver que nós temos também veículos né aqui ó vou entrar no veículo aqui ó ó seguia com o mouse e tal veículo ó ó tá vendo não é de que nem morrer junto a ninguém né eu tentei mandar assim que eu mas não consegui cara tá dando pouco dano mas achei bastante interessante esse jogo mesmo vou deixar tanto que eu vou deixar o link para você baixar ele na descrição do vídeo aí tá o jogo você pode bater baixar na loja do windows né é pra um 28 e 8.1 em 281 em 28.1 não sei se funciona também no windows 7 mas provavelmente deve ter alguma extensão que você pode baixar também conectar a sua conta do facebook nele né você cria um login também ou conectar a conta do facebook e a conta da game loft né e eu gostei bastante mesmo cara não acredito que esse jogo de graça muito 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 maneiro e muito muito divertido mesmo gratuitamente cara tem veículo a gente vai pegar a gente pode pegar veículo né e cadê cadê eu pegar o l cadê o cara tá com ele pegar pegar um carro aqui eu vou tentar eu vou tentar pegar a não o outro era também já pegar o outro l eu não sei se o helicóptero nasce em um lugar só né e eu não tô pegando maneiro né caraca mas é muito divertido atropelar o amigo do tipo é muito divertido mesmo gente não canso de falar isso né mas baixem que vale a pena eu ia tentar pegar a metralhadora do carro mas não lembro como é que é cara eu vou jogar mais uma partidinha só só pra não ficar aquela gameplay tão curta e vocês vão ver o quanto é legal mesmo cara eu tempo que eu passei aí sem poder jogar né e aqui o helicóptero e helicóptero é pra vocês verem o helicóptero tempo que eu passei sem poder jogar né eu tava agoniado já né de não poder jogar olha difícil de controlar pra caramba é e aí é o cara mata uma metralhadora caro é muito legal cara cara não fica aquela aquele negócio injusto pra caramba que tu pega um veículo e tu é o rei né do mapa é uma coisa legal não sei se dá pra pegar isso aqui ó não dá não dá pra pegar o aviãozinho eu acho que o veículo que tem maior durabilidade né demora mais a tomar dano é o é os tanques mesmo vamos pegar a bandeira aqui só pode fazer um pontinho que os caras estão spawnando ali ó eu peguei um ruim né eu sou o que é garoto o cara caiu com ela aqui ó e eu caí na água né só mula você acabou com sua vida tu foi fazer aí a ver o mundo cruel primeira ciência e vibre em sua inserção né ae tá reinserção o neto e a minha filha a cara a cair no mantimento lá em cima O cara roubou minha caixa, ladrão. Falta 5 minutinhos. Destruiu o helicóptero, cara. Com essa arma aqui, ó, tá away. Tá away, ele. Sem munição. Achei interessante... Foi isso, cara, de... Achei interessante é esse lance... Esse lance de poder de roubar o helicóptero com a metralhadora, né? Bastante interessante, deixou um jogo mais justo, né? O que é isso? Colei pra dar um HS no cara. O que é isso? Eu vou até o final de... Até o final, né? E ganhou uma partida aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, não tenha ficado muito monótono. Eu joguei a segunda rodada só pra vocês verem que é bastante legal. E dá pra pegar o helicóptero mesmo, né? Dá pra pegar o veículo. Vai deixar o link pra baixar o jogo na descrição do vídeo. O link da nossa fama PG vai estar aí também. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal aí, né? Dá aquele joinha. Se gostar, se não gostar, muito obrigado pela sua visita e sua participação. Até a próxima, então, pessoal. Fui. Tchau, tchau.